E agora 15 horas e 40 minutos e a gente segue ao vivo aqui com mais uma entrevista, porque a Secretaria de Agricultura de São Paulo assinou um acordo de cooperação com o Serviço Florestal Brasileiro, que é vinculado ao Ministério da Agricultura, para garantir a regularização ambiental de propriedades no Estado. Pois é, essa regularização vai ser feita por meio do programa Agrolegal. E quem está aqui ao vivo para falar com a gente e explicar todo esse processo é o Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Secretário, obrigado pela entrevista, muito bom tê-lo aqui novamente conosco, viu? Eu que agradeço, José Marcelo, Amanda, um ótimo espaço aqui para debatermos o agro. E com vocês, e fico à disposição aqui. Que bom, secretário. Boa tarde. Eu queria que o senhor começasse falando, né, para chegar ao ponto de ser necessário fechar um acordo de cooperação. E por que que a situação dessa regularização ambiental no Estado, ela está tão complicada? Gostaria que o senhor trouxesse uma dimensão desse problema atual aqui para a gente. Amanda, o Código Florestal foi aprovado em 2012, ou seja, já se vão aí quase 10 anos. O ano que vem se celebra 10 anos de Código Florestal e, infelizmente, nós ainda não conseguimos implementar o Código. Primeiro, por uma série de debates e embates jurídicos, né, a área ambientalista, a área ruralista nunca conseguiram chegar a um acordo nessa questão, mesmo depois de tanto debate no Congresso Nacional, com tantas audiências públicas, e entraram, então, com essa disputa jurídica. No ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de que a lei era, sim, constitucional e que deveria ser implementada. Bom, de 2019 para cá, 2020 tivemos a pandemia, mas caminhamos em São Paulo com um programa bastante abrangente, eu diria que é o maior programa de recuperação ambiental que o mundo já viu, e isso só falando do estado de São Paulo. Se nós falarmos do Brasil todo, com certeza é um programa de escala planetária. Nós estamos falando em São Paulo de algo próximo de 800 mil hectares, né, lembrando que isso aqui é mais ou menos um terço de toda a área ocupada com laranja no estado de São Paulo, e laranja aqui no estado de São Paulo representa mais de 70% de toda a laranja consumida no mundo. É uma área que é mais ou menos o tamanho da área de eucaliptos em São Paulo. Então, 800 mil hectares é uma área bastante grande para que a gente faça a recuperação das áreas de proteção permanente nas APPs e também a constituição das reservas legais. As reservas legais, lembrando, elas podem ser constituídas na própria propriedade ou podem ser compensadas em outras áreas, seja dentro do estado, seja fora do estado. Mas, no cômpito geral das análises que já foram feitas com base nas informações fornecidas pelo CAR, uma série de estudos, nós estamos falando de mais ou menos 800 mil hectares de áreas a serem recuperadas, num projeto, num processo de 20 anos. Então, esse é o que o programa agrolegal, que foi um decreto governamental do governador João Dória, promoveu. Então, esse decreto e esse programa agrolegal é, de fato, a convergência de uma produção agropecuária eficiente com uma proteção ambiental eficaz, ou seja, eficaz no sentido daquela que é possível e que traz efeitos muito positivos. Então, não é um processo fácil, ele não é simples. E os demais estados da federação não são diferentes de São Paulo. Todos eles com bastante dificuldade para colocar o programa de pé, porque o nosso Código Florestal, ele leva em conta uma série de particularidades e torna o código, a implantação do código, extremamente difícil e complexa. Mas, com a parceria entre o setor privado e o governo, a gente tem caminhado na direção correta e acredito que, a partir dos próximos anos, começaremos a ver resultados. Agora, falta apenas uma parte do projeto, que parte com o apoio do governo federal, pelo Ministério da Agricultura, com esse convênio, a gente converge todas as políticas para a implantação do código com a mesma visão, com a mesma orientação, a partir do que nós fizemos aqui em São Paulo. Secretário, o senhor classificou como difícil, como desafiador essa implantação, essa regularização. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente quais são as principais entraves que vocês enfrentam hoje para garantir essa regularização. Quais são os principais desafios, aqueles que são a pedra no sapato para que isso saia? José Marcelo, primeiro, acho que nós temos um desafio muito grande do ponto de vista financeiro. Como a gente fala de 800 mil hectares de recuperação ambiental, se a gente fizer uma conta bastante simples aqui, e que nem é a conta mais exata, mas se nós usarmos mais ou menos 1.300 árvores, 1.250 árvores por hectare, o que é mais ou menos o que se planta para fazer uma lavoura de eucalipto, nós estamos falando aqui de mais ou menos 1 bilhão de árvores. 1 bilhão de árvores, você precisa de viveiro, você precisa de semente, você precisa de tecnologia para fazer todas essas mudas e conseguir fazer esses plantios e manter essas plantas vivas. Então, 1 bilhão de árvores, o custo de implantação, o custo para se colocar de pé esse projeto por árvore, é mais ou menos, eu diria que por volta de 1 dólar por árvore. Então, nós estamos falando aqui de um projeto de mais ou menos 1 bilhão de dólares, ou seja, no câmbio de hoje, quase próximo de 6 bilhões de reais. Então, é sem dúvida alguma a parte financeira, é um grande desafio. A parte logística, como eu te falei aqui, também é um grande desafio. E depois, para colocar tudo isso em prática, e aí é onde havia uma grande discussão em como fazer um programa de recuperação ambiental no Estado que pudesse ser, por um lado, reconhecido como uma técnica verdadeira, e, por outro lado, como pudesse ser reconhecido esse passivo por parte dos proprietários rurais, para que eles, que são, sem dúvida, alguns protagonistas aqui, pudessem implantar esse código sem que houvesse um embate contrário a esse projeto. Então, essa negociação levou a uma metodologia que, sendo aceita, ela será implantada. Como é que você apura os déficits e os superávites ambientais no Estado de São Paulo? Você precisa pegar o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e analisar esse cadastro para verificar se, pelas imagens de satélite, pelas presenças nos locais, ele está reportado de maneira correta. Se ele não estiver reportado de maneira correta, aí você terá um outro número, terá que definir uma outra área, maior ou menor. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos em São Paulo aqui mais de 350 mil propriedades rurais. Se você fizer um a um, levaríamos muito mais do que 20 anos para validar cada um desses cadastros. Então, o trabalho que vem sendo agora, e que é um desafio grande, é um trabalho entre o Estado de São Paulo, agora com o convênio com o Ministério da Agricultura, nós faremos o trabalho em conjunto com a Universidade de Lavras, para que, a partir de um sistema desenvolvido pela Universidade de Lavras, nós possamos fazer uma análise desses cadastros de maneira dinamizada, ou seja, através do computador, atribuindo parâmetros para essa análise, o computador pode verificar rapidamente quais são os imóveis que estão ok, quais os imóveis que não estão ok, ou seja, as duas pontas da curva, elas são rapidamente identificadas. E aqueles do centro, você vai fazendo uma validação por computador e rapidamente definindo aquilo que deve ser reflorestado, recuperado. Então, esse desafio tecnológico já foi superado, ele existe, agora ele precisava ser implantado. Não dá para eu implantar em São Paulo uma metodologia de acompanhamento e validação da recuperação ambiental, diferente do Mato Grosso, diferente do Paraná, diferente de outros estados do Brasil. Então, esse acordo, esse convênio que nós fizemos com o Ministério da Agricultura foi vamos usar os mesmos padrões de São Paulo para os outros estados do Brasil. Então, o Ministério da Agricultura agora acordou conosco que esses critérios são razoáveis e serão aplicados em todos aqueles estados que assinarem convênio com o Governo Federal. Então, há uma convergência para que as técnicas, as metodologias de avaliação sejam as mesmas. Então, são difíceis os desafios, mas cada dia avançando um pouco mais. Está certo. Gustavo Junqueiras, Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, trazendo informações para a gente aqui ao vivo sobre esse acordo que pode acelerar a regularização ambiental no Estado de São Paulo. Secretário, a gente vai seguir acompanhando o desdobramento dessa questão e conversando com certeza aqui, trazendo essas informações para o nosso assinante. Muito obrigada por participar com a gente aqui mais uma vez. Obrigado, secretário. Obrigado, Zé Marcelo.